Fala pessoal, bom dia, bem-vindo agora na Língua do Oriente, nosso tema de hoje é Essa pessoa pensou em mim hoje? Vamos ver gente, se essa pessoa pensou em você? Mentaliza a pessoa aí, vou fazer três minutinhos, tá bom? E nós vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Hoje é o dia da Santa Saracalha, gente, a padroeira do povo cigano. Então, mentaliza essa pessoa, vou fazer três minutinhos aqui e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Lembrando a vocês que é uma tiragem com muitas energias, se não combinar com você, faça uma consulta particular, ok? WhatsApp é 2198-773-8386, eu sou o Igor. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Lembrando que de segunda a sábado tem live no Instagram às 16 horas, tá? De segunda a sábado, live no Instagram às 16 horas. Mentaliza essa pessoa aí e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Vamos ver. Lembrando a vocês que as cartas já ficam todas embaralhadas ali, tá? Eu só embaralho de novo um pouquinho na frente de vocês, só para o pessoal dar uma olhadinha. Bom, montinho feito, faça a sua escolha. De 1 a 3. Qual montinho você quer? Mentaliza a pessoa. E vamos ver se essa pessoa pensou em você. Mentaliza a montinha 1, montinha 2 e montinha 3. Vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido, tá, gente? Para quem escolheu o montinho número 1? Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza aí a pessoa e vamos ver. Bom, para quem escolheu o montinho número 1 aqui? Se essa pessoa pensou em você. Se essa pessoa pensa demais em você. Ela pensa em se comunicar com você. Ela pensa em oferecer o amor dela para você. Ela quer te ofertar amor. Ela entende que você é uma pessoa maravilhosa. Que você é uma pessoa que tem tudo o que ela sempre quis. Ela quer um novo início com você, se você já tiver alguma coisa. Ou ela quer um reinício ou um início, tá, gente? A intenção dessa pessoa é simplesmente de ter algo muito bom com você, muito sério. Te ofertar todo o amor que ela tem com você. E aqui ainda diz que ela vai te procurar, porque ela está se sentindo muito sozinha. Parabéns para quem escolheu a opção número 1, tá? Muito bom mesmo. Eu escolhi a 3. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386, ok? Bom, a pessoa aqui do montinho número 2. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, gente. Se a pessoa pensou em você sim, ela é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa muito racional. Até um pouco ciumenta, tá? E orgulhosa. Se a pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Se a pessoa pensou como você é importante. Pensou na estabilidade que você pode oferecer para ela no lado amoroso, entendeu? No lado familiar, ela entende que você pode ser uma pessoa boa para construir uma família. Tem sentimentos, gosta de você, tá bom? Porém, no momento, ela está se conhecendo melhor. Ela está naquele tempo onde ela precisa repensar na vida dela. Provavelmente ela está saindo de alguma relação, ela está cortando alguma relação. Mas você já está no pensamento dela, entendeu? Dá esse momentinho para ela aí, refletir a vida dela. E depois ela vem para você. Parabéns para quem escolheu a opção número 2. E agora a opção número 3. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente. Bom, montinho número 3. Se a pessoa sente que está remando contra a maré, entendeu? O que acontece? Se a pessoa pensou em você, pensou, tá bom? Mas essa pessoa, ela está em atrito com ela mesma. Ela está passando por barreiras. Ela está em conflito com ela mesma. Por quê? Nem ela entende como ela pode gostar tanto de uma pessoa assim como ela gosta de você. Se a pessoa te deseja muito, você não sai da cabeça dela, entendeu? Ela tem muito tesão por você. Não para de pensar em você. E isso deixa ela completamente sem entender o que está acontecendo, entendeu? Na verdade, você tem uma influência muito grande na vida dela. E isso assusta ela, porque ela não sabe o que fazer. Aí ela entra em conflito com ela mesma, tá bom? E aqui, mais uma vez, fala do conflito, tá? Essa pessoa bota até bloqueios, porque ela não entende o porquê que sente tanta coisa por você. Provavelmente, vocês estão se conhecendo não tem muito tempo, e ela já te deseja muito, tem muita paixão. E, com certeza, com certeza, vocês vão vivenciar alguma coisa muito boa. Por quê? Ela acredita que você possa ser a pessoa que vai abrilhantar o coração dela, entendeu? Ela entende que você é uma pessoa muito poderosa, muito bonita, muito charmosa. E, combinando isso com o sentimento que ela tem por você, com essa paixão doida aí, é só esse medo dela passar aí, gente, que rapidinho ela está nos seus braços, tá bom? Parabéns. A minha gratidão a todo mundo. Siga a gente nas redes sociais. É só escrever língua do Oriente. Abraço.